Eu sou esse cara aberto, essa centelha aberta ao conhecimento. Eu tenho uma vontade, eu gosto de estar aqui ao mesmo tempo que eu me preparo cada vez para não estar. A gente é poeira cósmica, a gente é poeira de estrela. Eu sou um cara místico, eu gosto de me relacionar com os mistérios. Eu tenho pavor de fundamento religioso, seja de qualquer religião. A gente deveria construir um monumento às pessoas que cuidam da gente. Em vez de um revanchismo, de um vitimismo, escute. E em algum momento naquela casa eu ia dizer que era gay e as pessoas iam ver que era gay. Então não tinha muito colorido das múltiplas homossexualidades ou das múltiplas representações de homossexualidade. O leque de representação dos homens héteros era muito curto. Quando as pessoas estão bem economicamente, elas são mais abertas ao futuro. Elas são mais abertas à diversidade. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Almasculina. Eu sou Paulo Azevedo e junto com os meus parceiros e parceiras, chegamos à segunda parte do episódio 61 com jornalista, escritor e doutorando em ciências políticas, Jean Wyllys, nessa conversa sobre fama e anonimato, as influências da política atual nas masculinidades, violências e homofobia, além do nosso quadro Aspas e as dicas do Escuta Aqui. Se você conferiu a primeira parte, vai curtir ainda mais. Mas antes, um rápido recado. Somente neste mês, Aurelo vai dar uma força para a comunidade ao masculina. Por isso, vai dobrar o valor dos apoios que a gente receber de novos apoiadores. Então, se você quer ajudar a seguirmos com este espaço de resistência afetiva na podosfera, participe da nossa campanha de financiamento coletivo, que dá acesso a benefícios exclusivos. Acesse oarelo.cc barra ao masculina e saiba mais. Nessa primeira parte, a gente falou sobre masculinidades, BBB, masculinidades em política, exílio, e agora eu queria abrir a nossa segunda e última parte com o Aspas. Aspas. Eu não sei se os garotos do corredor teriam classificado seu comportamento como violento. No vilarejo, os homens nunca usavam essa palavra. Ela não existia no seu vocabulário. Para um homem, a violência era algo natural, evidente. Como todos os homens do vilarejo, meu pai era violento. Como todas as mulheres, minha mãe reclamava da violência do marido. Ela reclamava, sobretudo, do comportamento do meu pai quando ele estava bêbado. Com seu pai, a gente nunca sabe o que vai acontecer quando ele enche a cara. Nesses dias, ele se levantava. Ele ficava ali, de pé, e imóvel. Ele cerrava os punhos bem forte e seu rosto ficava subitamente roxo. E também, as lágrimas que invadiam seus olhos, elas só correm quando ele bebe. Nos outros dias, ele se contém. Ser homem é não chorar. E os murmúrios, incompreensíveis. Ele começava a dar voltas em torno da mesa, andar de um lado para o outro. Não a andar de um lado para o outro, como um homem entediado, que reflete. Mas como um homem que não sabe o que fazer da sua raiva. Então, ele ia até uma parede, meio ao acaso, e a socava com força. Depois de 20 anos na mesma casa, as paredes estavam cheias de buracos. A obsessão dele por se manter distante da imagem do pai, fazia com que ele quisesse mal ao meu irmão mais velho, que o tratava com violência, e até aos seus amigos. Ele julgava o comportamento com severidade até aos seus amigos. Ele julgava seu comportamento com severidade até com certo ódio. Livro. O fim de Ed, de Edward Lewis. Abordando essa questão da violência, Jean, eu queria trazer uma outra perspectiva para a gente ir para a nossa reta final. Você tem tatuado no peito, gente é para brilhar, não para morrer de fome. E eu sei que você começou nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação, ter uma formação cristã e católica, mas o seu documentário abre num terreiro. Quanto que a espiritualidade te apoia nessa frente de batalha para se sustentar? Bacana, Paulo. Antes, eu queria dizer que esse livro, O Fim de Ed, de Eduardo Lewis, eu apresentei esse livro na Festa Literária de Paraty, na Flip, porque ele não podia vir. E a editora me convidou para apresentar o livro dele. E por que a editora me convidou? Porque olha que coisa interessante. Eu sou muito mais velho que o Eduardo Lewis. Eu acho que ele tem 20 e poucos anos agora, talvez no máximo 30. E eu tenho 47. Ele dedica esse livro a um antropólogo e filósofo, cientista social. francês, chamado Didier Eribon. O Didier Eribon é mais velho do que eu. Tenho 60 anos o Didier Eribon. Eu, com 47. Ele, com 24. Nós três. E de lugares diferentes. Eu sou do interior da Bahia. Ele, do sul da França. Como é possível que a gente conte quase a mesma história? Como é possível que as histórias dos gays sejam tão parecidas, apesar de diferentes, cada um com suas diferenças? Mas qual é o traço que há de comum que faz com que nossas histórias sejam parecidas? Quer dizer, aí o traço é homofobia, tem a ver com essa sociedade que eu descrevi, essa dominação masculina, desses dispositivos. O Eduardo Rui é muito bom. Ele faz uma literatura... Aí eu me identifico muito porque a minha literatura é uma literatura muito confessional, tem muito a ver com a minha vida. O meu primeiro livro, o Aflitos, que eu ganhei o prêmio de cultura e arte em 2001, que é um livro de contos. Ele está muito relacionado à minha vida, ele tem muito da Lídia da questão da homossexualidade. E o que será de 2019 é um relato autobiográfico, digamos assim. É uma abordagem dos últimos 40 anos do Brasil a partir da abordagem da minha vida. E nesse livro, e no documentário entre os homens de bem, que é um documentário do Caio Cavalincini e Carlos Juliano, que está na Globoplay, se vocês quiserem ver, é um documentário que aborda muito minha religiosidade sincrética. E sincrética é porque eu venho de uma família sincrética. A família da minha mãe é uma família católica, de brancos católicos, de origem portuguesa. E a família do meu pai é uma família de negros, trazidos, provavelmente, claro, óbvio, que os antepassados dele vieram como escravos. E a prova de como a escravidão foi uma desgraça é que, por exemplo, eu consigo recuperar buscando nas comarcas, eu consigo recuperar os meus tataravós portugueses. Mas a história do meu pai só chega até o meu avô Paulo, que morava no quilombo. Depois daí eu não sei quem são os pais de Paulo, do meu avô. Ou seja, essa história se interrompe, porque não há documentação. Então, da família do meu pai veio essa relação com o candomblé. Minha avó Rosa Ferreira de Miranda, mãe do meu pai, provavelmente mestiça de judia cefadita, porque ela tinha uma tatuagem da estrela de Davi nela. Minha avó era meio bruxa, então ela rezava, ela conhecia as folhas, ela era uma zeladora de santo, digamos assim. E aí, eu, Josiane e Ricardo, os três, somos da família os que mais herdamos esse aspecto, ou nos identificamos com esse aspecto das religiões de matriz africana e da espiritualidade. Eles vivem, mas eles são menos, praticam menos e tal, são mais católicos, mas nós três somos mais. E essa religiosidade, mais as coisas que eu aprendi de outras religiões e busco aprender sempre, eu estou sempre fazendo a religião comparada. Então, das religiões milenares, o Zoroastrismo, o Budismo, o Confucionismo, essas religiões que são anteriores ao Cristianismo, os ensinamentos do judaísmo, do judaísmo até pré-rabínico, fui incorporando. Eu sou um cara místico, eu gosto de me relacionar com os mistérios. Como eu disse, eu não acho que a coisa acaba aqui. Eu acho que ela segue de uma outra maneira. Se a gente quiser olhar só do ponto de vista da ciência mesmo, a gente é poeira cósmica, a gente é poeira de estrela. Em algum momento, a gente vai desaparecer e voltar a ser esse material que vai formar outras pessoas, que vai servir de material para formar com a metáfora do barro que está na criação de Adão ou na metáfora de Nanã, do mito de Nanã, no Candomblé, de que Nanã, ou Lorun, inventa a morte para poder devolver, para Nanã voltar a ser o barro, porque Oxalá estava forjando tanta humanidade a partir do barro primitivo que é a Nanã que ela começou a desaparecer. Então, para ela voltar a ser o que era, o Lorun, o Lodumare, cria a morte. Ou seja, retira o sopro vital das pessoas e ela volta a ser novamente o barro primitivo para formar novas pessoas. Então, até se a gente pensar do ponto de vista científico, nós somos essa estrela que vai, essa poeira de estrela que vai novamente formar outras pessoas. Antes de mim, vieram tantas pessoas, passaram tanta gente por aqui, tantas civilizações se ergueram e caíram, tantos impérios, o Império Babilônico, o Império Romano. A gente vai vir impérios nascerem e ruir e os que virão depois de nós. Então, eu tenho uma relação com esse mistério. E isso foi ajudando, inclusive, minha própria relação com a morte ao longo da vida, de estar sempre preparado para essa partida. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, pode não ser agora, pode ser muito mais tarde, eu posso viver muito tempo, eu posso durar, eu posso não durar. Eu tenho relação com esse mistério, eu não consigo conceber a vida sem a relação com esse aspecto. Leio muito da ciência, do que a ciência diz, uso muito os argumentos do ateísmo contra o fundamentalismo religioso, porque eu tenho pavor de fundamentalismo religioso, seja de qualquer religião, mesmo das religiões de matriz africana, o fundamentalismo aí também não me agrada. Sou esse cara aberto, essa centelha aberta ao conhecimento. Eu tenho essa vontade de aprender, de entender o que é estar aqui. Por que é que eu acendi? Por que é que um belo dia eu despertei, abri meus olhos e vi a vida e fui aprendendo dessa vida e um dia tomei consciência de quem eu era o Jean. Foi uma invenção antes mesmo de eu me dar conta, que foi uma invenção de meu pai e minha mãe que me batizaram com esse nome, né? Que eu não escolhi. E sobreviveu à morte logo com um ano de idade, né, Jean? Eu fiquei com isso na cabeça porque eu fiquei muito impressionado com essa história do seu irmão vir logo depois como lidar com essa demanda num cenário tão precário de vida e você ser tido como morto por desidratação com um ano de idade ao ponto do seu pai sair para comprar o caixão, eu acho que te dá uma força e já estou fazendo análise aqui, tá, Jean? Mas assim... Isso é sintomático de muita coisa. Eu acho que quando a pessoa cresceu com a perda, brota uma coragem porque perder mais não vai dar. É, e uma vontade de estar aqui. Eu tenho uma vontade, eu gosto de estar aqui ao mesmo tempo que eu me preparo cada vez para não estar. Tenho algo em mim, uma centelha de vida que quer ficar, que quer ir contra todas as mortes possíveis, né, as mortes reais e simbólicas. Algo de mim que quer permanecer, né, mesmo que, como eu disse a você, eu estou cada vez mais me preparando para ir, uma parte de mim que quer permanecer, mesmo que seja na forma de arte, na forma de memória, como todos nós queremos, né? Você já está, meu querido. Mas você acha que as masculinidades, por exemplo, o fato de você ter ganho em 2005, esses 17 anos, você acha que, para além do BBB, no Brasil, assim, o que você sente que mudou ou que melhorou e qual que é a perspectiva ou as pessoas te perguntam, assim, ou comentam sobre esse lugar dos homens, essa perspectiva dessa discussão, dessa pauta, ligada a gênero, a causas identitárias, assim, qual que é a perspectiva que você percebe, que você sente aí em relação aos brasileiros e esse tema? O movimento LGBT e essas figuras todas que, para mim, vieram antes e que são minhas referências e que me politizaram, Aí são muitas, desde, como eu disse, desde os artistas da música, como Neymar do Grosso, Caetano Peloso, mesmo a Cis Valente, aos escritores, Lúcio Cardoso, Caio Fernando Abreu, passando pelos ativistas e escritores mais claros como o João Silvio e o Travizano, Smote, a Rosemar e Muraro, toda essa gente me deu régua e compasso, todas essas pessoas, o Bigode, o Lês Carlos Lacerda no cinema, o James Green, ativista mais claro, intelectual, todas essas pessoas que eu lia, que eu conhecia, todas essas pessoas fizeram, vou falar comigo, vou fazer que nem Lula e Pelé agora, fizeram o Jean Wyllys, me fizeram, então quando eu cheguei no Big Brother, eu cheguei com essa bagagem, eu sabia que eu estava, para onde eu estava indo, eu tinha minha curiosidade em relação ao programa, mas eu sabia para onde eu estava indo, eu sabia o que eu queria da vida, eu sabia que lugar era aquele, na medida em que era a comunicação de massa, eu era um teórico da comunicação, eu dava aula de teoria da comunicação, então eu sabia que eu estava indo para a Rede Globo, para um programa de muita audiência, eu tinha noção disso tudo e sabia que a minha pessoa, ou o meu perfil de pessoa causaria um impacto, eu tinha ciência disso, de um hackeio, que era um hackeamento, eu não ia sair em colome, nem ia deixar também em colome a audiência, porque eu era gay, ativista, e em algum momento naquela casa, eu ia dizer que era gay, mas as pessoas iam ver que era gay, e as pessoas iam ver que eu era um gay um pouco diferente do que a televisão mostrava até então, a televisão tinha um leque de estereótipos da homossexualidade, que estavam nos programas de humor, nos programas policiais, de uma maneira muito simplista, dizendo aqui, não é um lugar para a gente aprofundar isso, porque a gente não está na academia, mas de uma maneira muito simplista, a gente variava do estereótipo da bicha engraçada, que servia ao riso, ao deboche, que servia de escada para um hétero sacanear, mesmo héteros inteligentes, como o Jô Soares, que fez o Capitão gay, o Capitão era um super-herói gay, mas era um super-herói super-afeminado, que servia ao riso, então a gente variava desse estereótipo a bicha deprimida e conflituosa com sua homossexualidade assassinada, quase sempre por um amante, um michê e tal. Então não tinha muito colorido das múltiplas homossexualidades ou das múltiplas representações de homossexualidade. E nem era considerado uma masculinidade possível, né? Exato, entre as masculinidades todas, e olha que também a TV representava muitas masculinidades héteras, embora não tivesse esse discurso, não se falasse isso, mas claro, a TV sempre, a publicidade sempre mostrou uma masculinidade hétero variada, ainda que a masculinidade hétero mais próxima do feminino, o homem mais materno, o homem mais maternal, o homem mais delicado. Integral, como se o afeto não fosse um dialeto também das masculinidades, né? Esses homens também não eram muito representados, né? O leque de representação dos homens héteros era muito curta também, se a gente pensasse. era uma representação muito curta. Dos gays era curtíssima, dos homens héteros era muito curta. Por quê também? Porque os homens héteros que performavam dessa maneira, mais femininos, mais delicados, homens héteros que não gostavam de futebol, eram chamados de viados, eram chamados de homossexuais. Então, eles também eram colocados no pacote, eles eram vítimas da mesma homofobia. Eles entravam no pacote junto com a gente. Eu lembro que eu trabalhei no jornal Correio da Bahia com um iluminador maravilhoso, fazia iluminação de teatro, e ao mesmo tempo ele trabalhava no jornal, fazia os classificados. O nome dele é Fábio do Espírito Santo, um homem genial, maravilhoso, fazia um desenho de luz incrível. Namorava só por mulheres, ele era evidentemente um homem hétero. Ele não gostava de homem, ele gostava de mulher, mas ele era feminino. Sabe, ele era delicado, ele não fazia as coisas de homem, ele era chamado de viado. A gente tinha um grupo de jornalistas no Correio da Bahia que a gente chamava o GGC, o Grupo Gay do Correio da Bahia. Um monte de bichas, eu, Marcos Sucel, Gil Maciel, José Val Santana, Sandro Lobo, um bando de bichas. Nós éramos todos amigos, ou como a gente se referia, mesmo, amigas. E o Fábio era colocado no pacote, coitado. Eu tenho vários amigos assim. As mulheres enlouquecem com eles porque eles são super femininos. Exato. Eles têm filhos, eles se dão super bem. Já passaram por aqui vários que sofreram muito até a juventude, assim, por conta desse traço muito associado à feminilidade, né? A pendenga da identidade masculinista, heteronormativa, ela não existe por si só. Ela existe no oposto ao feminino. Exato. O que é um saco, né, gente? Parafraseando aí, né? A piadinha é o que é um saco, né? É um saco. É super. Então é isso. Essa masculinidade que se afirma contra a homossexualidade e na derrisão da mulher. Então é horrível porque aí é uma masculinidade que é misógina, machista e homofóbica e inclusive contra os homens que são héteros não performam dessa maneira. Então quando eu cheguei na televisão eu trouxe uma representação nova de homossexualidade e ao mesmo tempo de masculinidade porque as meninas também me adoravam na casa. A gente fez uma brincadeira lá que era salada de fruta, uma brincadeira que a gente faz de criança, né? Além do Big Brother a gente voltou um pouco a ser criança esqueceu que estava sendo filmado era tão verdadeiro a gente fez uma brincadeira dessa. E aí, cara, todas as meninas queriam me beijar. Eu era a bicha da casa mas todas elas queriam me beijar porque primeiro um, eu beijo bem fazendo propaganda de mim. É, beijo bem. E elas falavam um jantar elas mesmas ficavam na dúvida mas você não é bissexual eu falava não, eu sou gay mas ué mas eu não posso beijar vocês vocês não consideram a possibilidade de beijar um homem gay? Eu trouxe essa nova representação uma representação diferente ao mesmo tempo eu era um homem gay intelectual as pessoas homofóbicas tendiam a colocar nós gays em profissões específicas ou a gente era cabeleireiro ou maquiador ou designer de moda nunca professor universitário jornalista então essa coisa de que sim os gays podem ocupar muitos espaços tinha o orgulho que eu tinha da minha homossexualidade ou seja viver a minha homossexualidade não com vergonha então eu sou gay afirmar que eu sou gay ter medo de ser feliz que ajudou muita gente a sair do armário e a partir daí também muita coisa claro porque não era eu só que fazia isso era um movimento no mundo que estava acontecendo de novas afirmações de masculinidade e LGBT e tinha a ver com o momento do mundo também muito favorável tinha a ver com o momento do Brasil muito favorável a era Lula a curva crescente da era Lula uma era bacana e boa do ponto de vista econômico de um bem estar econômico quando as pessoas estão bem economicamente elas são mais abertas ao futuro elas são mais abertas à diversidade quando elas estão bem quando elas conseguem vislumbrar quando elas comem quando elas podem fazer festa quando elas podem estar nesse polo do entretenimento elas são mais tolerantes à diversidade elas não estão reativas a tudo porque a energia está movimentando para um outro lugar inclusive me assusta muito eu não entendo isso ainda não sei se você consegue entender as pessoas que gastam muita energia no contra algo que é bom ou que é factual é muito louco isso para mim meu tempo é muito curto imagino que o seu também para tudo que a gente quer fazer de possível no mundo isso não é ser positivista não é ser poliana nem nada me assusta muito que horas que essa pessoa faz isso sabe mas olha Paulo é porque eu acho com base em tudo que eu já li nós somos seres sociáveis para viver em sociedade nós existimos porque existimos em sociedade ou seja se não tivesse uma mulher que se dispusesse cuidar de mim me dar o peito cuidar de mim me cuidar até quando eu ganhasse independência eu não estaria aqui a gente deveria construir um monumento as pessoas que cuidam da gente esse aspecto do cuidado é fundamental esse aspecto da cooperação da vida em sociedade ele é fundamental para a evolução para a nossa manutenção mas há momentos da vida em que esse aspecto da cooperação do cuidado da sociedade ele vai se perdendo em nome de um outro aspecto também que é nosso que é o gênio egoísta e nos momentos em que a sociedade está nesse polo da guerra e o neoliberalismo esse modelo de desenvolvimento econômico que é o neoliberalismo que dá prioridade primazia ao mercado que transforma todos nós em concorrentes de nós mesmos e todo mundo que transforma nós em consumidores e que atrela a nossa cidadania ao consumo e atrela o nosso ser a ter quando esse aspecto triunfa e aí junto com isso nessa concorrência de todo mundo contra todo mundo todo mundo vira adversário inimigo de todo mundo nesses momentos a diversidade perde espaço e aí cria-se esse sentimento de ojeriza contra indivíduos e coletivos principalmente contra coletivos e aí a comunidade LGBT ela é historicamente uma comunidade muito atingida por esses momentos então voltando aqui para sair dessa teorização essa coisa muito teórica no momento em que ganhei o Big Brother o Brasil estava muito bem economicamente e o estado do bem-estar social vigorava o estado do bem-estar social é um estado de cooperação de solidariedade coletiva em relação a quem pode menos então quem pode mais ajuda quem pode menos aí o PT por exemplo empreendeu uma série de políticas sociais custeadas pelos contribuintes como o Bolsa Família Luz para Todos como o ProUni o PT construiu um estado em que quem podia mais ajudava quem pode menos isso é a cooperação de grupo isso é um aspecto da evolução humana que a gente não pode perder nesse momento de cooperação de ajuda mútua em que estávamos todos bem ou tinha uma perspectiva de estar bem toda a diversidade era acolhida o presidente da república que era Lula na conferência LGBT abraçou a bandeira do arco-íris veja a diferença o presidente que abraça a bandeira do arco-íris numa conferência LGBT para um presidente que diz que um gay existe por falta de porrada ou seja tem um abismo aí mas essa não é só uma mudança individual é uma mudança de conjuntura política e de conjuntura internacional então o neoliberalismo de lá pra cá cresceu dominou essa racionalidade de mercado essa concentração de riqueza na mão de poucos esse egoísmo das classes dominantes essa burrice da classe média que por exemplo se voltou contra os programas sociais que se voltou contra o fomento da cultura atacando a lei Ruanê com mentiras atacando os artistas essa renúncia do pensamento essa renúncia desse aspecto da solidariedade faz com que claro haja momentos como esse que a gente está vivendo agora em que as pessoas se dediquem a odiar tratar o outro como inimigo e aí não por acaso também o Big Brother muda de face completamente não é um aspecto isolado o Big Brother muda de face tem a ver com esses aspectos todos que eu estou elaborando aqui com você estou elaborando de uma maneira não só com achismo não elaborando porque eu trabalho no doutorado o fenômeno da desinformação como o fenômeno da desinformação acontece juntamente com o triunfo do neoliberalismo como a natureza e claro com a ascensão do neofascismo do neonazismo neofascismo dessas figuras autoritárias desse populismo de extrema direita isso está tudo conectado cá entre nós o que os homens ou aqueles que se identificam como homens podem fazer para reconstruir o nosso país olha muita coisa primeiro essa atitude que você está tendo uma atitude de escuta em vez de um revanchismo de um reacionarismo de um vitimismo escute eu acho que é uma hora de escutar mesmo que algumas pessoas que vão lhe falar vão lhe falar com um pouco de agressividade sim a gente pode reconhecer essa agressividade essa falta de tato essa falta de solidariedade escute e depois participe auxilie escuta aqui e chegou o momento das nossas dicas Jan você citou tanta coisa aqui o que você vai trazer de dica para a gente eu vou indicar então o filme da Jamie Campbell é O Poder dos Cães que aqui na Netflix está O Ataque dos Cães não O Ataque dos Cães eu falei para a partir do título original que é The Power of the Dogs esse título é uma citação de um salmo bíblico eu acho que todos os homens héteros que eles deveriam assistir vejam superem o tempo porque é um cinema com outra cinematografia então ele tem silêncios superem isso e vejam esse filme porque esse filme é muito não por acaso dirigir uma mulher eu acho muito importante de livro eu vou ser um pouco clichê e vou indicar o livro do brasileiro que ganhou o prêmio Jabuti agora Tortarado Itamar Vieira Júnior exatamente Tortarado é importante para a gente entender a nossa herança de matriz africana e e as heranças malditas todas de escravidão estratificação da sociedade a partir da cor da pele e do gênero tem uma questão ali que o Eduardo aí traz sobre como dentro da pobreza existe uma estratificação em que apesar do homem estar lá fodido como trabalhador ele está a um patamar acima da mulher e a mulher é um patamar acima do filho gay que ela maltrata indico Pai Pai João Silveira Trevisan que é um livro incrível sobre a relação com a figura paterna o música eu vou indicar o disco de Rita Benedito Encanto que é um disco lindo que ela fez que eu acho que a crítica não deu a devida atenção mas é um disco lindo sobre a herança essa herança cultural africana e feminina como ela aparece da música brasileira então é um disco que a Rita grava desde Benjó Roberto Carlos então imaginar uma cantora como a Rita Benedito gravar Roberto Carlos e o que de Roberto Carlos ela gravou é muito interessante escutem aí no Spotify Encanto então disco lindo dela queria trazer primeiro o seu documentário como dica o Entre Homens de Bem que é um documentário de 2016 é um misto de terror e suspense porque está tudo ali então se você não sabe votar dá uma olhada nesse documentário ah não sabia sabia sim está tudo lá esse documentário acompanha três anos na rotina do Jean Willis é impressionante muitíssimo bem feito está no Globoplay queria trazer uma série que pouca gente está falando e eu estou achando que a HBO vai tirar do ar chama Equal que é igual igualdade é uma minissérie de quatro episódios apenas que conta a história de vários nomes apagados da história da luta LGBT nos Estados Unidos mulheres homens uma aula de nomes que infelizmente a gente não sabe deveria saber independente da sua orientação sexual iria trazer também uma série que é impagável muitíssimo bem feita que é a Aruanas que está no Globoplay também que trata nessa segunda temporada em dez episódios com uma coragem do mix de crise climática política empresariado milícia como isso tudo está envolvido na história de uma cidade que está sendo devastada por uma empresa que está causando danos ambientais e físicos na história daquela cidade e tem nessa ONG que são as Aruanas o combate e todo o enfrentamento de uma coragem parecida com o nosso convidado de hoje eu vou dar uma última dica que também é uma série documental chama Saindo do Armário com Colton Underwood que está na Netflix são seis episódios que contam a história desse ex-jogador de futebol americano ou seja o ápice do mito masculinista heteronormativo branco privilegiado americano e como que ele vai passando por várias camadas da vida dele igreja amigos família imprensa fãs enfrentando todo o preconceito e ao mesmo tempo vendo o quanto que ele ainda tem para aprender nessa nova jornada de autoconhecimento dele é uma série controversa mas eu acho que vale muito a pena ver como que uma pessoa pode encarar com uma certa coragem usando o seu privilégio branco de poder de acesso para levar e ajudar muito mais gente nesse momento tão decisivo eu tenho mais uma dica traz mais uma dica sabia que você ia trazer mais uma dica anos de chumbo o livro de contos de Chico Buarque que uma amiga me trouxe agora porque não foi publicado ainda em espanhol em inglês em outra língua estava louco para ler são incríveis o Chico Buarque se afirma cada vez mais como um grande escritor não por acaso ele ganhou o prêmio Camões pelo conjunto do trabalho dele eu adoro o Chico adoro pessoalmente o Chico fundamental e esse é importante para quem quer apagar a memória recente do Brasil é importante é impagável gente não vai apagar não vai apagar como é que faz para te achar nas redes? o meu Instagram é jaowillis underline real o Willis não tem i do meu nome é W-Y-L-L-Y-S o Twitter é a mesma coisa e o Facebook é jaowillis então arroba jaowillis só o Facebook é arroba jaowillis e os outros é jaowillis underline real esse underline real não é porque eu sou metido mas é porque tinha muito fake quem que você gostaria de indicar para estar aqui na masculina e por quê? o esquema aqui é apadrinhamento tá? ah, esquema de apadrinhamento o Wagner Moura porque o Wagner sempre foi um cara desconstruído em termos dessa masculinidade tóxica sempre sempre foi um cara hétero que sempre flertou conviveu com as bichas da maneira mais harmoniosa nunca teve problema de que chamassem ele de gay então ele foi um cara que construiu a carreira dele convivendo com o gay sendo chamado de gay e ele tem um humor maravilhoso então uma coisa nossa por exemplo a gente é amigo desde muitos anos da época da faculdade essa coisa nós que nós gays temos de nos tratar no feminino a de cá não porque a de cá ele sempre teve e aí ele tinha uma vantagem sobre nós os amigos dele gay porque como ele era hétero ele tava cagando nós ainda ficávamos com o armário dentro de nós ele chegava nos lugares e ele falava assim ai a senhora a senhora demorou aí a gente eu olhava assim pros lados mortos de vergonha imagina eu a bicha tava com vergonha enquanto ele tava se assumindo ali pra todo mundo então achei ele um cara que tem muito que contribuir ele fez um filme agora sobre o Marighella esse filme incrível sobre um tipo de masculinidade também interessante de ser debatido e aí eu vou ajudar você ao Wagner a participar dessa alma masculina maravilha olha eu me lembrei agora você é real essa música que a Simone gravou né tá falando das batalhas pelas estrelas e nem dos heróis ah onde você for eu vou te procurar quando a saudade chega nos lençóis o pensamento vai longe demais vem chega pelo vento vê a minha voz que eu não aguento ver você me olhar com esse jeito de quem me quer mais não me olha mais com esse jeito de quem me quer mais eu já vou é isso e agradecer agradecer nossa amiga Juliana Mesquita que nos pôs em contato querido muitíssimo obrigado obrigado por tudo que você fez que você faz que você lide com esse inverno europeu e que o Brasil faça por merecer e tenha condições de se reconstruir pra gente ter por perto de novo eu vou ajudar na reconstrução eu volto pra ajudar na reconstrução quando o Lula vencer muito obrigado meu querido agradecemos muitíssimo aos nossos convidados Jean Willis e Christian Dunker e também Alexandre Coimbra Amaral e Juliana Mesquita sigam o Masculino no Arelo Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida pra não perder nenhum novo episódio só pra adiantar nos nossos próximos encontros tivemos conversas emocionantes com o empreendedor social e fundador da Forderi Leandro Crespos e outro e com a política e ativista dos direitos negros e LGBTQIA+, Erika Hilton estão imperdíveis também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra além da transcrição do aspas lugares comuns e as dicas e o escuta aqui vai lá em www.almasculina.com.br e se você quer levar o conteúdo da Almasculina pra sua empresa ou evento envie um e-mail para contato arrobaalmasculina.com.br será um prazer compartilhar essa rica experiência que tem sido nossos encontros sobre autoconhecimento diversidade vulnerabilidade entre tantos outros temas sempre relacionados às masculinidades para quem se identifica como homem ou convive com ele colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo saiba mais no site orelo.cc barra Almasculina e agradecemos muitíssimo a todos os nossos apoiadores em especial Alexandre Valverde Ana Maria de Lima Rodrigues Ângela Mucida Danilo Azevedo Felipe José Nunes Rocha e Juliana Dias agradecemos também aos nossos convidados Jean Wyllys e Christian Dunker e também Alexandre Coimbra Amaral Juliana Mesquita e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no Youtube O Almasculina é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Vitor Vieira nas artes e fotos arroba Vitor Vieira fotografia Luisa Guimarães nas mídias sociais arroba luisa.fguimarães glaurasantos arroba glaurasantos e Soraya Azevedo arroba Alves Azevedo Soraya na colaboração e eu Paulo Azevedo na idealização roteiro edição e apresentação arroba Paulo Azevedo oficial esse podcast é realizado pela ConCultura você que nos deu prazer da sua companhia até aqui muitíssimo obrigado cuide-se vacine-se use a máscara e até semana que vem